Tia, tia, tia! Você vende Deus? Quê? Eu quero comprar Deus, tia. Você tem aí pra vender? Por que você quer comprar Deus? Tá, ó. Por que você tá chorando? É que meus pais morreram há pouco tempo e minha irmãzinha tá doidói no hospital. E ontem eu ouvi um médico falando que só Deus pode salvar ela. Quem quer comprar Deus pra ela, pra ela chorar? Quanto que você tem pra comprar Deus? Um real e dez centavos. Olha, que coincidência! Um real e dez centavos é exatamente o preço de Deus pra irmãos de garotinhas? Peraí que eu vou pegar Deus pra você. Toma, leva pra sua irmãzinha. Com certeza ela vai ficar bem depois de tomar essa água. Mas tem uma condição. Sabe isso que você tá sentindo aqui? Isso se chama fé. Essa água é mágica. E ela só funciona se tiver a fé pura de um garotinho. Maninha, maninha, maninha! Comprei Deus pra você! Comprei Deus pra você! Toma, toma essa água pra você ficar bem! A cirurgia foi um sucesso. Você não corre mais risco de ver. Doutor, mas você disse que era muito caro e eu, irmãozinho, não temos como pagar. Porque nossos pais morreram. Não precisa se preocupar. A cirurgia já foi paga. Como assim? Que envolvente! Quanto custou? Um real e dez centavos é exatamente o preço de Deus pra irmãos de garotinhas. Só funciona se tiver a fé pura de um garotinho. Um real e dez centavos. Uma fé de um garotinho. Oi, tio! Posso ajudar? Eu vim agradecer a moça que me deu Deus. Moça? Só eu trabalho aqui. Não tem nenhuma mulher que trabalhe aqui comigo. Trabalho sim, porque ontem eu me dou Deus pra mim. Vou curar a minha irmãzinha. Mas ontem a farmácia estava fechada. Se bem que uma mulher me pediu para entregar isso, caso alguém aparecesse. Continue crendo em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá começando mais um super chefe na sua telinha. O prato da vez é a lembrança do sabor de sua infância. Oportunidade perfeita pra recriarem o prato da infância de vocês. E eu quero muitas emoções nesses pratos. Vocês têm uma hora de prova. Valendo! Meus ingredientes. Parece que alguém vai ser desclassificada. Do que adianta saber cozinhar se não tem nem dinheiro pra comprar os ingredientes? Que chefe, meu... Sem ingredientes será desclassificado imediatamente. Eu não vou conseguir entregar essa prova. Isso aqui era meu sonho. Você tá bom de ou não, se é verdade. O que é isso? Isso é terra? Com a brisinha. Que noio! Eu não vou conseguir entregar essa prova. Tempos gotados? Todos aqui, por favor. O que você preparou? Na minha infância, minha mãe reunia a família todos os domingos e preparava esse macarrão com massa caseira e molho pomodoro. E você? O que mais me marcou quando eu era criança era essa salada milionaire que minha mãe ensinava todas as tardes. E eu fiz com o mesmo amor que ela preparava. E você, Markele? O que preparaste? Desculpa, chefe. Eu não preparei nada. Não seja modesta, Markele. É claro o que ela preparou. Mostra para o chefe. Uau, que bolo lindo, Markele. Sim, chefe. Eu prefiro que você não... Terra? Você tá maluca, Markele? Por que você me deu terra para comer? Me desculpa, chefe. Eu não tenho uma lembrança do sabor da minha infância. Quando eu era criança, eu e minha mãe passava as tardes brincando de fazer bolo de terra. Mãe, eu tô com fome. Minha barriga tá doendo. Ela fazia isso para que a dor na minha barriga passasse e o tempo passasse mais rápido. Vamos brincar? Vamos fazer um bolinho? Que aí a gente já está, é só fome. Esse bolo de terra é a única lembrança do sabor da minha infância. Me desculpa. Não precisa pedir desculpa. Quando eu disse que queria uma emoção dentro de um prato, era exatamente sobre isso. E você foi a única dentre todos que conseguiu entender o verdadeiro significado da prova. Você é a versão. Markele Oliveira! Eu não posso fazer isso, Bia. Tarde demais. Ah, mano, sério. Markele, Markele, espera. Parabéns, meu amor. Você pensou que ela acreditasse em você direitinho? Vai lá e faz o que a gente combina. Pode deixar. Markele, eu fiquei segurando que você ganhou uma bolsa para estudar em rádio. O prefeito vai fazer uma surpresa para você no evento mais aguardado da cidade. Ficou muito destaque do ano. Eu não acredito. Vai bem linda, viu? Aliás, você já é linda. Eu gosto de você. Eu também sinto algo especial para você. Foi você que fez isso para todo mundo ficar rindo de mim. Ai, coitadinha. Você realmente achou que ia ganhar uma bolsa de estudos para a Harvard? Eu achei que você também gostava de mim. Ah, já se olhou no espelho, garoto? Você é uma piada. Deixa, Pia. Eu gosto de você. Eu também sinto algo especial. Nunca mais, nunca mais vou rir de mim. Nunca mais eu vou deixar ninguém me humilhar. Vai chegar o dia. Por essa terra que eu piso. Pelo céu que desce no horizonte. Pelo sol que me ilumina. Pela chama que age no meu coração. Nunca mais vou rir de mim. Eu vou me vingar. 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 Eu vou voltar. Eu juro. Não percam! Hoje foi o evento mais esperado da cidade. Nosso querido prefeito entregará a chave da cidade a uma ilustre presença que vão conhecer hoje à noite. Não percam! Quem será essa presença tão ilustre? Seguimos com o plano, senhora. Seguimos. Com licença, sou amigo do prefeito e ele me mandou te fazer um convite. Você entregar a chave da cidade pra um convidado especial no evento de hoje. Ai, sim! É claro! É claro que eu aceito! Então amanhã, em ponto, a convidada especial detesta a tarde. Com certeza a gente vai estar lá no horário certinho, viu? Vamos, Pia. O motorista falou que a gente não pode chegar atrasado. Liga lá o carro. O que foi? O pneu foi. Ai, sim, muito. Pegar um táxi. Táxi, táxi. Entra, entra. Vamos, a gente tá atrasado. Gente, vocês vão ter que me desculpar, mas o carro morreu. É sério isso? Vocês vão ter que empurrar. Ai, só pode ser brincadeira, né? Amor, a gente tá atrasado, né? A gente vai ter que empurrar. É carro velho, né? Vai, Bia, mais força. Eu tô tentando. Minha roupa tá toda suja. Não só a sua roupa. Ei, espera! Não, espera! Não se preocupa, a gente vai chegar até aí. Claro, disso eu sei, né? Desculpa. Sua imbecil. A gente não tem tempo pra isso, vamos. A gente já vai chegar. Eita, moça, bichinha. Tu tá bem? Isso não pode ser brincadeira. A gente não tem tempo pra isso, vamos. É ela mesmo? É ela. Ai, meu Deus, é ela mesmo? É ela? Sua feira, mentira. Eu sou muito safada. Vamos chamar nossa ilustre convidada de hoje e quero chamar também Bia Mato, que vai entregar a chave da cidade. Eu sou muito ansiosa pra esse momento. O que foi? Marquely! Eu saco a cabeça dela? Que nóis! Marquely? Marquely? Você que é a convidada especial? Ai! Você achou mesmo que eu ia fazer a mesma coisa que você fez comigo? Olha pra você. Claramente, o seu dia foi péssimo. O que você passou hoje foi o que você e muitos de vocês me fizeram passar anos atrás por pura diversão. Vocês me humilharam e é por isso que eu voltei. Agora eu mando nessa cidade. Eu espero que você tenha aprendido a lição, porque eu não pago na mesma moeda. Eu faço muito pior. Ô, 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 ô! Não tem ninguém nessa bagaça aqui não pra me atender! Quer por isso? Ajuda? Você pode chamar um mecânico pra mim? Eu que sou mecânica, senhor. O que aconteceu com o seu carro? Pode dar uma olhadinha? Deixa eu me faltar uma olhadinha, senhor. Que estrago, hein, senhor? Tá feio isso aqui, hein? E se é lugar de mulher ficar numa oficina trocando pneus? Você pode falar o que for, mas de carro? De carro eu entendo. Eu nasci disso aqui, senhor. Isso é trabalho pra homem. Lugar de mulher é em casa. Isso é bobagem, senhor. Não existe esse negócio aí de trabalho de homem e de mulher, não. Eu ainda vou ser a maior mecânica desse mundo todo, o senhor vai ver. E eu ainda vou comprar um carrão assim, ó. Igualzinho esse seu. Tá, tá. E quanto é que eu te devo? É 20 reais. Isso é piada, né? Você quer comprar um carrão desse cobrando 20 reais pra tocar um pneu? Não dá por nada não, mas eu tenho fé que um dia eu vou mudar de vida. Eu vou atender gente grande assim, ó. Que nem o senhor. E eu vou ter uma empresa bem grande. O senhor vai vir. Eu posso te dar um conselho, amigo? Claro que pode. O vindo do homem tão chique igual o senhor, eu aceito qualquer conselho. Quanto mais alto você sonhar, mais alto será a queda. Na próxima vez, contrata funcionários melhores. O que que tá acontecendo aqui, Maquélia? Não, não. Deu, deu. Há dias você vem desenvolvendo um péssimo serviço. Estou de saco cheio. Você tem um minuto pra ir pro RH. Agora. Eu juro que eu vou dar a volta por fim. Eu não vou deixar. Que eles acabem com meus sonhos. Olá, senhorita Maquélia. Você tem um novo cliente pro horário de agora. Me passou esse orçamento aqui. Esse orçamento aqui é bem mais baixo que a gente costuma vender os carros. Mas ele insistiu em falar com você. Pede pra ele ir até o meu escritório. Eu já pede agora no escritório. A senhora está Marquélia. Pois não. Você não é estranha. Eu te conheço de algum lugar. Na verdade, sim. Ah, eu sabia. Minha secretária disse que você queria comprar um carro. Mas da onde mesmo? Você já me deu um conselho. Então, pelo visto, o meu conselho te ajudou bastante, né? Ajudou, sim. Você construiu um império. Eu te conheci porque um dia eu troquei o pneu do seu carro. E você me jogou café. Quanto mais alto você sonhar, mais alto será a queda. Mas não me admira você não lembrar. Porque quem bate sempre esquece. Graças a você eu fui mandada embora e comecei a construir meu negócio. Então você cresceu bastante, né? Eu sonhei alto, né? Mesmo sendo muito humilhada, eu nunca desisti. Eu peço desculpas. Eu confesso que eu admiro seus veículos. Com licença. Seu orçamento é muito baixo. Infelizmente, esse valor aqui não é compatível com o que temos no mercado. Agora você pode retirar, por favor? E você, também acredita que um dia você pode mudar de vida? Comenta aqui embaixo. Oi, moça bonita. Que susto. Quem é você? Sou o tempo. Isso aqui pode te dar o mundo ou te destruir. O que eu faço com isso? O tempo te dirá. Use com sabedoria. O almoço está pronto, viu? O seu prato favorito. Filha, estou falando com você. Filha, estou ficando preocupada, sabia? Faz dias que você não come. Ai, mãe. A mamãe foi no supermercado. Foi você? Que incrível. Filha, o que você tem? Ai, ficou uma dor na minha barriga. Ai, mas a mamãe vai preparar um remédio especial para você melhorar. Eu aposto que você quer saber o seguinte. O que é seu remédio? Filha, você vai ficar bem. Filha, viu? Aqui, chefe. Os relatórios que você me pediu. Parabéns, Marqueque. Se você continuar com esse desempenho, eu vou ter que tomar cuidado para você não tomar meu lugar daqui a uns dois anos. Dois anos? Qual é o seu discurso como a nova diretora da empresa? Eu não vou contar para ninguém o que você fez para chegar até aqui. Bom, gente, eu trabalhei muito para conseguir estar onde eu estou hoje. E eu prometo que eu vou dar o meu melhor para fazer a empresa crescer ainda mais. Oi, filha. Eu trouxe uma comidinha para você. Seu prato preferido. Você anda trabalhando tanto, né, filha? Não tem tempo para nada, coitadinha. O que você acha? Neste fim de semana a gente se juntar com a família. Ai, não posso, mãe. Ah, filha. Se você for, eu te conto como eu faço a mágica da comida quando você está com dor. Ai, cala a boca, mãe. Eu não quero saber dessa mágica idiota. Você acha que eu não sei que você coloca remédio na comida só para falar que é mágica? Ai, me deixa trabalhar. Desculpa, filha. Eu só queria te fazer rir um pouco. Eu te amo muito, viu? Eu preciso de férias. Você está indo muito rápido nas suas viagens. Quanto mais você avança, mais as situações ficam desagradáveis. Tem certeza que você quer isso? Eu preciso de férias. A comida já está pronta? Que isso? Eu falei férias. Você queria férias, amor? Você acha que aquela promoção foi de graça? Adianta logo essa comida que a rapaziada está vindo aqui para assistir o jogo, viu? E não atrasa como a última vez, viu? Volta. Volta, volta, volta. Eu não fico mais aqui. Eu não vou cozinhar para macho nenhum. O que aconteceu? Ai, irmã. Que bom que você acordou. Estava tão preocupada. Por que que houve? Seu marido espancou até você desmaiar. Mas ele já está preso. Você vai ficar bem. Que bom que você acordou. É o que importa. Se a mamãe estivesse aqui, ela ia fazer a mágica da comida para você ficar bem. Por que que a mamãe não veio? A mamãe? Você deve estar fazendo efeito ainda. A mamãe faleceu faz dois anos. O que? Você ainda não superou, né, irmã? Onde eu estava? Não, 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 não. Calma. Não, mamãe. Não. Marqueline, o que você está fazendo? Eu preciso falar com a mamãe. Eu preciso falar com a mamãe. Você tem que ficar na cama. Calma, Marqueline. Calma. Marqueline, o que você está fazendo? Marqueline, para. Eu preciso falar com a mamãe. Funciona. Funciona. O que você está fazendo? Marqueline, para. Por favor, funciona. Isso aqui pode te dar o mundo. Pode te destruir. Quanto mais você avança, quanto mais as situações ficam desagradáveis. Quero ir para mais um momento. Pela última vez. A mãe está preocupada, filha. Pai. Eu estava pensando de você dar um tempo e passar um fim de semana com a família. Se você for, eu te conto como eu faço a mágica da comida quando você está com dor. Ai, cala a boca, mãe. Eu não quero saber dessa mágica idiota. Você acha que eu não sei que você coloca remédio no cuida para falar que é mágica? Me deixa trabalhar em paz. Desculpa, filha. Eu só queria te fazer rir um pouco. Mãe. Eu te amo muito, viu? Mãe. Eu te amo muito, viu? Eu te amo muito, viu? Eu te amo muito, viu? Eu também te amo, mãe. Eu te amo muito, viu? 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 E aí